Se tiver ali que fosse refeita, filha, não há parte de uma daqueles... Eu fui para aqui que vieste, depois lhe vim, eu fui para aqui quando fizeste tantas primeiras vezes, minha querida. Não há que entrar, lembras-te ainda não. Lembras-te? Há que vir. Isto aqui está muito diferente, exatamente, para aqui, muito mais a bem errada, melhor agachado, muito mais a bem errada. A mamãe contou-me, a mamãe contou-me que não se me puxei, estou a ouvir assim. Quando eu estava andando na praia, eles sentem-me muito bonitinho. Não é? Pô, se tu és mais conhecida que eu sou louca, quando és bebê. Eu estou aqui, estou aqui, Jesus. Vou recolher isto só para apagar ali. Quanto é que eu fui ao sentir que este ano? Eu devia ter ouvido a mamãe. Espera.